Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Prometheus. Vamos terminar as evoluções dos bichinhos ali, coitadinha do Spinnerd. Que susto, eu já vi todo mundo com follow de stand médio, eu achei que tava todo mundo me seguindo, mas tá tudo bem. Eu clonei o Alpha, Xalicotterion, porque ele tem dois tipos de evoluções, vamos fazer logo os dois, né? E o piteirinho tá aqui, porque o piteirinho não tem evolução, só tem uma. Eita, esqueci que eu, sem querer, fiz caquinha com ele. Então, eu acabei de pegar os, eu tô com os DNAs, né? Acabei de pegar ali os coraçõezinhos. Bora fazer, eu não sei se eu vou fazer os dois juntos aqui, vamos pôr pra cá. Vamos fazer esse daqui primeiro. Esse daqui, ele vai virar o Exalted Xalico. Então, a gente precisa de carno. Três, isso. E, Xalico mesmo. Um Ki. E, quantos corações? Põe tudo. Agora vem pra cá. Tá esse aqui pra mim também. Ok. E vamos ver esse daqui, esse daqui. Eu não tô evoluindo muito eles, gente, porque, sei lá, não... Não vou querer ficar com eles, assim, sabe? Quero chegar lá, ganhando o bichinho que eu quero, que aí eu vou pôr ele. Ecos. Acho que esse aqui... Não. Rinon. É, também precisa de Rinon. E Ecos. Vamos pôr mais um aqui. Ok. Então, já tá fazendo ali? Senhor Trek. E... Acho que dá pra colocar o Senhor Puteirinho. Esperar mais um pouquinho. Até chegar lá no topinho. Tá. Aí é só aqui o resto. Vamos aqui. Ok. Nossa, é que você ficou bizarro, meu filho. Ai, eu esqueci de tirar a cela. Opa. Opa, opa. Só tinha um. Ai, meu Deus. Esqueci de tirar a cela. Gente, eu esqueci de tirar a cela. Beleza. Mas, ok. Que vale a intenção. Depois a gente procura por aí. Deve ter algum bicho perdido por aí. Tá fazendo também o Puteirinho. Beleza. Bora lá. Ah, que coisa linda, o McDonald's. A gente pode subir nele sem precisar de cela. Mas a gente pode por cela se quiser. Mas eu não quero, não. E o nosso Puteirinho, ele... Ah, eu esqueci de falar, né? Ele vai evoluir para um Tapejara. É, um Tapejara. E como me pediram nos comentários aí dos outros vídeos, eu vou colocar já o nome dele. Cadê? Options. É Uber. Ok. Acho que tá bom. Vamos aqui. Descensa, descensa, descensa. Tava dando umas travadas, gente. Porque tô com o PC ligado faz um tempinho. Eu mudei de server. Acho que não tá reagindo muito bem. Vamos pegar aqui. Não tem de xarico. Tem de... Tapejara. A foto é Tapejara. E qual que é o outro? Ecos. Tem de Ecos? Não. Deixa eu ver. Vamos ver aqui fora. Deve ter algum bicho. O Rex aqui eu vi que tem bastante. Sela. Não. Meu carninho. Ó, tem. Sela normal. Spirit saddle. Ok. Vocês também não tem muitas celas. Senhor macho. Também não. Macho filho. Dá isso aqui pra mim. Ah, aqui ó. Deixa eu ver tapejara também. Mas é mais fraco. Dá isso aqui? Não, meu galozeiro. Ai. E esse aqui? Vazila saura. Ai, meu Deus. Não tem. Vou procurar aqui. Porque tem muito bicho, gente. Eu vou procurar. E aí eu volto. Já estamos aqui com a cela. Vamos fazer o teste aqui nesse daqui. Já tá aqui perto. Eita, 96. Eita, caraca. Ih, eu acho que ele tem. Não, ele não tem mais nenhuma evolução. Ficou nesse mesmo. Ele é bonitinho branco, sim. Mas ele é meio estranho. Vamos ver os statuses dele, né? Ah, eita. 702 mil de vida já. 40, não. 4 mil e pouco de mil. Vamos colocar uma vida aqui. Ele aumenta bem pouquinho. Ai, meu Deus. Então vou deixar com 1.300, tá bom. 1.300? Não. 1 milhão e 30... E 30. E 308. É. 1 milhão e 308 de vida. E... Milidamage. Vamos ter tudo... Ah. Se eu colocar, né? Uma velocidade no bicho. Eita, tem um carne ali. Será que nós conseguimos ele? Chega, filho. Dor de barriga, eu sei que é ruim. Ai, meu Deus. Acho que eu coloquei... Eita, 208 mil. Fortinho. Nem vi quanto que eu... Quanto que era o carne lá. Spirit. Olha só. Ele tá andando bem rapidinho. E a pedra? Quanto será que dá? 10 mil. Tá bom. Esse daqui, ele nem começou a ocupar ainda. Porque ele era 1.020? Meu Deus. Me solta. Me solta. Tá, ok. Vamos... Ah. Já vai... Vou ler tudo. Vamos colocar só a melee. 29 mil já de melee. Eita. Vai um tempinho aqui, hein. Olha o raptor ali chegando como que não quer nada. Depois... Ah. Você tava aí? Ah. Eu não te vi? Que susto. Nossa. Será que vai chegar com 100 mil? De melee? Não, não vai. Mas... Caraca. 85 mil de melee. Eita. 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 Opa. 1 milhão. O bichinho dá 1 milhão. Eita. Poxa vida. O que que tá ali quebrando tudo? Não. Não. São os passaretes. Beleza. O... Tchalico. O Tchalicotéreon tá de parabéns. Em relação força e tudo. Agora, é a questão. A tapejara. Ó, o gigano aqui. Vamos dar a volta aqui. E só pegar lá a tapejara. Ah, eu tenho o cavalinho também, né? A gente vai ver todos. Mas esse daqui é muito forte. Muito forte. Qual que tem um mais forte lá em casa? Qual que é? É o piteiro? Acho que é o piteiro. Que ele foi feito diferente. Acho que é o piteiro que é mais forte. Vamos lá ver. Ai, Jesus. Tô travando muito. É, a tapejara. Quanto você ficou? 1.220. Tá desse jeito. Imagina se fosse 1.497. Ia ser muito forte. Tá, vamos ver a tapejara. Oi, Jesus. A tapejara ainda vai evoluir. Minha filha, você é muito devagar. Ela consegue pegar as coisas também? Consegue. Ai, meu Deus. Tem um boss ali. Eita, já tá dando 26 mil? Pô, não é nada. Nossa, meu Deus do céu. Que dano, né? Mas... Pra que ela não lupa certinho. Quanto de vida? Nossa. Quase 200 mil de vida só. Deixar com pelo menos 100 mil de vida. Estamina? Homem? Sei lá. Põe mili-damage também. Tadinha. Tá toda... Toda rasgada. Vamos pegar aqui uma... Poçãozinha. Pôr nela. Pra casa a gente não morra, né? Pra casa não morra, não. Porque a gente não quer morrer. Pronto, filha. Novinha e foi. Acho que vida eu não vou colocar mais, não. Também 100 mil de vida. Não é nada. Ó, tem outro tapejado aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar a tartaruga. Ué, não pega? Eu peguei o dilozinho. Nossa, mas só pega um dilo. Que triste. Não pega nem a tartaruga. Você pega o Mochops aqui? Então isso não é Uber. O Piteiro era mais Uber do que você. Eita, 114 mil. Bora colocar mais, então. Ué, não roupou ainda. Ok. Nós espera. Mata aqui. Tartaruga. Tartaruga. Ela farma carne. Ok. Vamos ver agora. 108 mil. Eu tô... Bom, é. Acho que tá bom. Não sei. Ah, você faz alguma coisa com o C. Com o C. O que você faz? Você abaixa. X você levanta. Ok. Isso é bem funcional. Sabia não. Nunca andei de tapejada. Na verdade, eu também nunca domei uma tapejada. Ok. Achei válido. Aí. Vamos ver o cavalinho. O cavalinho, ele vai upar. Mas eu acho que eu vou clonar ele. Ele ainda tem outra evolução. Ai, que coisa sozinha. Eu gosto tanto de andar de cavalo. No arco, né? Porque de verdade eu não sei andar. 16 mil. Cavalo, você é uma vergonha. A tapejada tava dando... A tapejada era mais forte também, né? Nós tá voando. Nós voa! Para, não, 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 não baixa não. Levanta, voa! A gente consegue entrar na água? É, a gente para de voar ou... É, a gente para de voar quando a gente entra na água. Então, não recomendamos entrar na água. Ok. Tem 616 mil de vida. É, mais do que a tapejada. Tá bom. Coloquei bastante, tá? Ah, meu Deus. E aí? Vai bater ou não vai? Obrigada. Gente do céu, me solta! Meu Deus. Vem pra cá. Vem pra cá! Aí! Olha, eu não tenho... Ah, tem que... Um pouquinho mais, um pouquinho de vida. Deixar com 500 mil. O que eu quero. E o César faz alguma coisa? Cavalinho do McDonald's. Deixou bem funcional isso. Dele voar. Bem legal. Aí, ó. Dá pra... Só... Aparecer... Ué? Vai atrás do piteiro! O piteiro é muito rápido! Tem que pôr um milinho nele, né? Ai, que bom. Ele voando, ele não... Não faz animachão. Ah, quem dá mais topor agora? Que barulho que foi isso? Eu, hein? Nossa senhora! Só é meio triste ele não pular, porque ele voa, né? Mas... Sei lá... Eu gostei. Mas eu gosto tanto que o cavalinho pula. Tem que dar mais... E sete mil. Senhor gigano Você tem um Umas poções pra mim? Tem nada O bichinho aqui tá sofrendo Vamos voltar lá pra casa Acho que daria pra fazer mais uma Ah, vamos tentar clonar ele já Espero que ele não morra Não desapareça Não soma Eita 1040 também O bichão Eita, ia falar Nossa, ele cansou Opa Esqueci Mas ok Tamo quase, tamo quase Nem sei quanto também de XP que ele tá Ah, você já tá Ah, não Se não tá nem perto Um pouquinho os níveis Eu vou opor Eita Bora lá Só terminar aqui Colocar Aí Vai Corona Corona o senhor Caber de tiro Teu chifre Tipo unicórniozinho Então só pra terminar aqui Eu vou clonar Acho que depois eu vou clonar de novo Porque a gente termina de upar a linhagem dele Upar não, né Fazer a linhagem dele E eu vou deixar também um pra mim E um pra Candy Espero que você não morra, hein Não morre Fica aí com a gente Pra nós ter Porque a Candy Ela queria um cavalinho Então eu vou deixar Também um cavalinho pra ela Eba O canal é ali Cavalinho Cavalinho É, mas filha Você não voa Não humilha os outros, tá Você só Opa Desce no chão Ok Vamos pô O outro Calma Tá tudo bem Você só tá sangrando um pouquinho Nada demais Deixa eu pegar aqui Enquanto isso Com licença Aqui Uhum, uhum, uhum Opa É, espero que você não morra Não morre Fica com a gente de novo Fica com seu irmão ali É Não morre Fica Ai meu Deus Aê Não morreu Oh Jesus Um pôr aqui E aquele ali Que a gente pôr Nós Nós evolui Ele Uhum, uhum, uhum Pronto Não vem folha Olha os três aqui Os três McDonald's Com espaço aí Mas que vale a intenção Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do Uber Do Prime Chelecotarian Que também já acabou A evolução dele Pode ficar lá Com o Handspinner E os três Cavalos McDonald's Não se esqueça De se inscrever No canal E a gente fica De se ver No próximo vídeo Falou